Barney e seus amigos Barney nos ensina muitos jogos divertidos Guardem seu, um, dois, três, também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Bichinhos de Estimação Puxa, que dia maravilhoso Ouça o som alegre de amigos se divertindo Quem será que fez esse som? Você sabe? Oi, Barney Oi, Brian Que cachorrinho lindo você tem O nome dele é Riley, ele adora brincar com essa bola Sentado, Riley Oi, tudo bem, Barney? Oi, Brian Oi, BJ Que cachorro bonito Ai, que cachorrinho legal Podemos passar a mão nele, Barney? É uma boa pergunta, Baby Bob A gente sempre deve perguntar antes de passar a mão em um cachorro que não conhece Claro, tudo bem, ele gosta de ser acariciado Ótimo, Baby Bob, BJ, esse é o Riley Oi, Riley Oi, Riley Você é muito bonito Oi Eu acho que na linguagem dos cachorros ele está dizendo olhar também Brian, a gente pode brincar com você e com Riley? Eu gostaria, BJ Mas preciso ir ao dentista e tenho que levar o Riley pra casa Ah, espera Eu posso tomar conta dele enquanto você vai no dentista Se você não se importar Tomar conta de um animal de estimação é uma grande responsabilidade, BJ Eu sei que posso tomar conta dele, Barney Se estiver tudo bem com o Brian Claro, vai ser ótimo Ah, que ótimo, obrigado Se ele ficar com fome é só dar essas coisas gostosas pra ele Pode deixar Ah, nós conhecemos tudo sobre isso, BJ Bora, Baby Bob Eu volto logo, Riley Obrigado, tchau Tchau, 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 tchau Ah, puxa, eu sempre quis ter um cachorro Ah, nós temos um amigo com cachorro como Riley está lembrado Ele é fazendeiro, nós o conhecemos numa fazenda E não faz muito tempo É mesmo Numa fazenda havia um cão, seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo Numa fazenda havia um cão, seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo Numa fazenda havia um cão, seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Puxa, BJ, que cachorro legal. Ah, oi, Adam. Então, ele não é bonito? O nome dele é Riley. Posso passar a mão nele? Ah, claro que pode. E aí, Riley, o que você quer fazer? Quer pegar coisas, correr? Sabe, BJ, ter um cachorro implica em mais do que apenas se divertir. É mesmo? Ter um cachorro pode dar muito trabalho também. É preciso alimentá-lo e escová-lo. E até dar banho nele. Isso não é divertido. Mas um animal precisa dessas coisas, assim como precisa brincar e se divertir. Sim, nós devemos cuidar dos nossos animaizinhos. É? Peixes, coelhos, cachorros ou gatinhos, todos precisam de carinho. Devemos dar comida e água. É? Também levar pra passear. Peixes, coelhos, cachorros ou gatinhos, todos precisam de carinho. É, sim. Peixes, coelhos, cachorros ou gatinhos, todos precisam de carinho. Bom, se é preciso fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Mas é claro que ainda vou brincar com ele, não é, Barney? Ah, é claro, BJ. Ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Ah, já sei. Vamos brincar de casinha. E o Ray, ele pode ser o bebê. Eu posso pôr uma roupinha nele, dar uma madeira. Não, não, eu acho que ele não vai gostar disso. Você vai gostar disso? Não falei? Olha só, maninha, viu? Ah, é um truque muito bom, Riley. Você conhece algum outro? Parece sim, sim, pra mim. Acho que você está certo. Vocês precisam ver como é demais As coisas que o meu cachorrinho faz Ele bate uau uau assim Isso é uma coisa que ele faz pra mim Ele senta Dá patinha Ele deita Muito bem Vocês precisam ver como é demais As coisas que o meu cachorrinho faz Ele bate uau uau assim Isso é uma coisa que ele faz pra mim Ele rola Ele senta Ele cumprimenta Muito bem Vocês precisam ver como é demais As coisas que o meu cachorrinho faz Ele bate uau uau assim Ele bate uau uau assim Isso é uma coisa que ele faz pra mim Ele bate uau uau assim Ah, legal Puxa, puxa Obrigado, Barney Aqui está a bola Muito bem, Riley Lá vamos nós Vai buscar, amiguinho Puxa vida Vocês viram o que ele fez? Ele é quase mais rápido do que eu Eu acho que você jogou a bola muito longe, BJ É, Barney Eu tenho um braço muito bom Provavelmente eu poderia jogar uma bola até a lua se eu quisesse É, eu poderia jogar uma bola lá na lua Ah, BJ O que que é? Porque o Will está demorando tanto pra voltar Onde será que ele se meteu, não é? Ah, eu não sei, maninha Eu não joguei a bola tão longe assim Eu acho que devemos tentar chamá-lo É, ótima ideia, Barney Riley Riley Cadê o seu? Riley, volta aqui Vem cá, Riley Vem cá Ah, ele deve estar brincando de esconde-esconde Ah, eu não sei se ele está brincando, maninha Eu acho que ele foi embora Ah, não Eu não devia ter jogado a bola tão longe Eu devia ter ficado de olho nele Agora ele foi embora e não vai mais voltar Ah, você tinha razão Ter um animal de estimação exige mais do que só diversão Ah, agora o mais importante é tentar encontrar o Riley Será que vamos conseguir, Barney? Talvez Com uma pequena ajuda Será que vocês podem nos ajudar a procurar? Onde estará o meu cachorrinho? Eu preciso encontrar Tem as orelhas curtinhas e o rabo comprido Onde será que ele está? Onde estará o meu cachorrinho? Eu preciso encontrar Tem as orelhas curtinhas e o rabo comprido Onde será que ele está? Onde estará o meu cachorrinho? Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar Tem as orelhas curtinhas e o rabo comprido Onde será que ele está? Eu não sei Já procuramos em todos os lugares Puxa PJ Eu já procurei em todos os lugares duas vezes E eu não vi o Riley em nenhum lugar Ele é muito bom em brincar de esconde-esconde E agora o que eu vou fazer, Barney? O Brian vai voltar logo e eu perdi Eu perdi o cachorro dele Bom, já que não conseguimos encontrar o Riley Talvez ele nos encontre Como assim? Barney, como é que ele vai nos encontrar? Lembrem-se do que o Brian disse O Riley adora comer essas coisas Ah, eu já entendi Quando ele ouvir o barulhinho Vai aparecer correndo Puxa, puxa Você se mudou Deu certo, Barney Oi, pessoal Olá, Brian Oi, Brian O Riley se comportou direitinho Olha, ele foi ótimo, viu? Mas eu é que não fui muito bom em tomar conta dele Eu joguei a bola muito longe E o Riley sumiu Foi o Barney que me ajudou a trazê-lo de volta Ele está de volta agora Isso é o que interessa Puxa, eu não sabia que ter um animalzinho de estimação Desse tanto trabalho É, dá muito trabalho, BJ Mas também é muito divertido, não é, Brian? Claro que é Aham O Riley disse sim Sim, disse sim Você quer brincar com ele? Ah, claro, vamos sim Vamos, vamos, Riley Vem, vai, vem comigo Tchau, Barney Tchau, Barney Ainda acho que vai ser divertido vestir o cajão Ah, não Aham Ter um animalzinho de estimação dá muito trabalho Mas um animal pode ser um amigo muito especial E tudo é melhor com um amigo Estou feliz por você Estar aqui a se divertir Podemos brincar, podemos cantar Com você é bom estar Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Agora, aqui está um programa do Farber VETERINÁRIOS 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 Olá pessoal, é ótimo ver vocês Olá, como vocês estão essa manhã? Mãe! Olá garotas, por que estão sussurrando? Os bebês estão dormindo Está bem, desculpe Ops, ops, eu quase esqueci do meu ursinho Ei pessoal, o que é que vocês estão fazendo? Olá, Reef Olá pessoal, o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão sussurrando? Já acabou o tempo da soneca Entendem Reef conhece meus bebezinhos? Ainda não Esse é o senhor macaco E a senhorita Mu A vaca Ela estava com resfriado Mas já está bem melhor Você a levou ao veterinário, hã? Mas o que é um vegetavinário, Barney? O veterinário é um médico É um médico que cuida dos animais Como cachorros e gatos e até facas Ah, mas agora ela já está melhor Que outros animais você tem aí, baby? Bop-te-bop Eu tenho um patinho E um passarinho E um carneirinho E o meu querido e amado ursinho Vejam só todos eles Puxa, se eles soubessem cantar Uau, seria uma ótima canção, baby Bob É claro É claro que nossos amigos animais Sabem fazer seus próprios sons Se a mamãe pata pudesse rir Como deveria ser Se a mamãe pata pudesse rir Seria Quá, quá, quá Depois de mergulhar Quá, 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 quá Os animais também têm vozes Como você e eu E se eles pudessem falar Todos iriam gostar Todos iriam gostar Seria muito bom E um passarinho desce olá Como deveria ser Se ele desce olá Seria assim Voando pelo céu E o meu ursinho contasse piadas Como deveria ser Se ele pudesse falar Faria E todos iriam rir Os animais também têm vozes Como você e eu E se eles pudessem falar Todos iriam gostar Todos iriam gostar E é isso aí Agora é a hora dos meus bichinhos brincarem Do que é que eles gostam de brincar? Eles gostam de muitas coisas, Barney O senhor macaco gosta de nada E o carneirinho gosta Eu entendo E o ursinho gosta mais de escorregar Espere por mim Ai, meu ursinho Puxa, puxa Ele está bem? Meu ursinho está machucado Olha Ele tem um dodói Pobres Preste atenção, Baby Bob Às vezes eu sinto que estou dodói Caí da bicicleta e o pé eu machuquei Pode doer um pouco Pode doer muito Mas logo vai passar Eu sei Ei! Dodóis Todo mundo pode ter Dodóis Grandes ou pequenos Oh, todos Temos que ter cuidado Para não sairmos machucados É mesmo? É sim, Baby Bob O doutor nos ajuda Quando precisamos Se estamos dodóis Ele vem nos curar Pode ser rápido Ou pode demorar Mas logo voltamos a brincar Dodóis Todo mundo pode ter Dodóis Grandes ou pequenos Oh, todos Temos que ter cuidado Para não sairmos machucados Para não sairmos machucados Para não sairmos machucados Ai, o que eu vou fazer, Barney? Este é um dodói muito, muito sério Ai, o ursinho está chorando Talvez ele precise ir ao veterinário Mas você disse que o veterinário é como o médico Eu acho que ele não precisa de médico O veterinário pode fazer com que ele se sinta melhor, Baby Bob Bom, está certo Mas onde é que eu vou achar o... Vamos ver Puxa vida Pode ter um aqui perto de nós, não é? Não fique com medo, ursinho O veterinário vai curar você Chamando o Dr. Barney Chamando o Dr. Riff Alguém está nos chamando? Somos veterinários Estamos aqui para ajudar Então, qual é o problema? É o meu ursinho O senhor pode ajudá-lo, por favor? Ele está com o dodói Olha só Puxa, puxa Um ursinho com o dodói Estamos acostumados a ver isso Sabemos o que devemos fazer Ursinho, você pode subir na mesa para ser examinado Por que ele precisa fazer isso, Dr. Barney? Dr. Riff? Obrigado É onde nós, veterinários, examinamos nossos pacientes Isso mesmo Ele vai precisar tomar remédios Acho que o meu ursinho não gosta de remédios O seu ursinho está com um pouco de medo, é? Ah, não! Não, 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 não Talvez um pouquinho, quem sabe, não é? Pode dizer ao ursinho que estamos aqui para ajudar Igual ao médico que ajuda as pessoas, Baby Bob Certo E como o seu ursinho não está se sentindo bem É hora de consultar um médico, Baby Bob O meu ursinho está doentinho Eu vou chamar o doutor O meu canguru não faz mais rum Eu vou chamar o doutor O meu cavalinho está tristinho Eu vou chamar o doutor O meu macaquinho está tão quietinho Eu vou chamar o doutor O veterinário é um médico de animais E todos eles eu acho muito legais Para o animal curar O veterinário eu vou chamar O meu gatinho está tão gordinho Vou consultar o doutor Para curar o meu passarinho Vou consultar o doutor O meu coelhinho está machucadinho Vou consultar o doutor Meu cachorrinho está doentinho Vou consultar o doutor O veterinário é um médico de animais E todos eles eu acho muito legais Para o animal curar O veterinário eu vou chamar O veterinário é um médico de animais E todos eles eu acho muito legais Para o animal curar O veterinário eu vou chamar O que o senhor acha, doutor Riff? Estou achando que se trata de um simples caso de Ursinitis lacrimosa De ursinitis o quê? Significa que seu ursinho tem uma lágrima Mas não se preocupe Vamos dar um jeito agora mesmo Será que vai doer muito, Barney? Ele não vai sentir nada E quando tivermos terminado Ele vai ficar melhor do que antes Está bem Espero que ele fique bem Puxa, aqui Um pouquinho Aqui assim Eu não tenho coragem de olhar Tenha coragem, ursinho Isso Já terminamos O seu ursinho é muito corajoso, Baby Bob Ai, querido Você está melhor do que antes Posso brincar com ele agora? Claro, é claro que pode Ele está pronto para brincar Ai, que bom Nós vamos cantar uma canção Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para brincar Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para brincar Eu tenho muitos amiguinhos por aqui Eu tenho muitos amiguinhos pra brincar Mas sei que igual A esse meu ursinho No mundo todo não há Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para descansar Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para descansar Com ele eu não tenho medo da noite Com ele eu não tenho medo do escuro Com meu ursinho Fico sossegada E não tenho medo de nada Ai, vamos cantar! Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para brincar Outra vez! Eu e meu ursinho Estamos agora Nos preparando para brincar Ainda bem que o ursinho já está melhor Eu também estou me sentindo melhor Primeiro eu estava triste Um pouco assustada Mas já não estou mais Obrigada, Parque Obrigada De nada Que bom que podemos ajudar, Baby Bobty Bob É isso que os veterinários fazem Ótimo! Agora vocês podem ajudar a minha tartaruguinha Ela está muito devagar Ela precisa de um ursinho geral Por favor Tchau, Barney Tchau, tchau, tchau Até a próxima Ela vai ficar bem Pode deixar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Eu, você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Inventa-se, tchau Tchau Versão Brasileira Centauro Inventa-se, tchau